Olá, meus amores, eu estou aqui para responder algumas perguntinhas que eu já vi aí no canal. As pessoas perguntaram como é que é a internet aqui. Aqui a internet ninguém tem Wi-Fi em casa. As pessoas não têm Wi-Fi em casa, porque o Wi-Fi aqui custa muito caro, então não é para qualquer pessoa ter em casa. Tem algumas famílias, mas são famílias que têm condições para comprar essa internet de Wi-Fi. Nós, aqui os youtubers, que não temos condições geralmente, quase todos youtubers, acredito que ninguém tem condições de comprar um Wi-Fi em casa. A gente compra em megas, compramos o crédito e convertemos em megas. Então, eu vim responder aqui essa questão. Espero que estejam bem. Não se esquece de deixar aquele like. Eu postei esse vídeo da cidade de Maputo aí e tenho uma meta para mim, pelo menos alcançar as 200 visualizações antes que eu vá dormir, porque aqui já é quase 22 horas da noite. Então, há quem também comentou aí. Meu Deus, aqui já é noite e há uns mosquitos por aqui. Então, para quem também disse que queria saber qual é a minha profissão, eu tenho uma profissão que aqui é Moçambique. Há um pouco de preconceito para a profissão que eu faço, mas é uma profissão muito preconceituosa aqui em Moçambique. Então, espero que vocês adivinhem. Vou deixar aí a batata nas vossas mãos, a batata quente nas vossas mãos, para vocês adivinharem qual é a minha profissão, o que eu faço. E o que eu faço? Eu gosto, mas aqui em Moçambique não é dado aquele valor. Mas, graças a Deus, eu dou valor, porque consigo ter o pão de cada dia, que é muito importante. Então, gente, deixem aí a batata nas vossas mãos. Respondem aí, comentem aí o que vocês acham, qual é a minha profissão. E obrigada a todos por estarem aqui acompanhando o meu trabalho. Eu estou muito feliz e por isso vim aqui fazer esse comentário e desejar uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Que nunca desistam dos vossos sonhos, que nem eu aqui. Estou sempre a tentar e tentar a persistir. Apesar de tudo que eu já passei nessa vida, acredito que um dia eu vou estar onde eu mereço, onde Deus me der, assim posso dizer. Então, gente, um beijão a todos vocês, meus inscritos, pessoal novo, que sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe sempre. Até lá. Respondam aí, não esquece de comentar o que você acha que eu faço. Qual é a minha profissão para ti, do jeito que eu... Acho que eu tenho postado os vídeos que eu tenho postado. O que você acha que eu faço, né? Deixa aí para vocês e eu vou responder no próximo vídeo. O que eu faço, que faço com muito orgulho, com todo respeito. E é o que eu amo, é o que me dá o pão. E muito obrigada, gente. Tchau.